É um controlador de LAN sem fio da Zichel com gerenciamento centralizado para T24 apps. Integra tecnologias avançadas de otimização WLAN, que ajudam os administradores a monitorar e manter a integridade da rede sem fio com praticidade. Esse aparelho possui seis portas LAN 10 barra 100 barra 1000 megabits por segundo e duas portas USB. O Zichel NXC2500 vem com uma variedade de funções avançadas de gerenciamento DRF, que minimizam os esforços do administrador para obter uma qualidade Wi-Fi otimizada e desempenho. Gerenciamento aprimorado DRF e otimização DWLAN, a direção D do cliente utiliza funções de direção de banda e limite de sinal do cliente, para combinar cada cliente Wi-Fi com o melhor rádio do melhor Amapá. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.